Poderosa simpatia de espada de São Jorge Quer afastar de uma vez por todas todas as inquisilas da sua vida? Pegue a dica aí A espada de São Jorge é conhecida por cortar vibrações negativas De todos os ambientes Pode colocar atrás da porta em todos os lugares da sua casa Pois ela impede que toda inveja entre no seu lar Ela é capaz de neutralizar as vibrações negativas do ambiente Além de decorar a sua casa Olha que vaso lindo, gente Vocês podem colocar ela na cozinha, no banheiro, na sala Ela enfeita a sua casa, ela é muito linda Olha que vaso top, gente Eu vou colocar a minha atrás da porta Porque a inveja aqui é demais Pode usá-la no seu escritório Onde vocês quiserem, gente Top demais Olha que linda Vou colocar a minha atrás da porta Para bloquear toda a inveja Toda, tudo de ruim Onde eu vou colocar a minha atrás da porta Onde eu vou colocar a minha atrás da porta Onde eu vou colocar a minha atrás da porta